São Domingos, 8 de agosto. A história de São Domingos é muito ligada à de Nossa Senhora do Rosário, porque, segundo consta, ele foi o primeiro a ter uma visão da Virgem. Quando apareceu para Domingos, ela pediu que ele ajudasse a incentivar a reza do Rosário, ou três vezes o terço, para salvar os homens. Nascido em Caleruega, na Espanha, em 1170, foi um renovador da Igreja Católica. A Ordem dos Dominicanos, ou Irmãos Pregadores, como ele preferia chamar, foi criada em 1215, para conciliar o sacerdócio, o trabalho em igrejas, com a vida comunitária, contemplativa e evangelizadora. A Ordem é comparada à dos franciscanos, criada na mesma época, com intuito parecido. Domingos e Francisco teriam se conhecido e ficado amigos. Antes de fixar as regras de sua ordem, ele viajou pela Europa, combatendo hereges. Chama a atenção o trabalho que fez junto aos albigenses, que repudiavam o casamento e a reprodução, e estavam fadados a desaparecer. São Domingos morreu em 1221, com 51 anos. Contente com os rumos que seu trabalho havia tomado. Muitas vezes, ele é representado ao lado de um cachorro. Isso se deve a um sonho que sua mãe teve quando estava grávida, em que via um cão com uma tocha na boca que lançava luz sobre o mundo. O culto a São Domingos chegou ao Brasil logo depois do descobrimento. E até hoje, seu nome batiza bairros, igrejas e capelas. Oração para introduzir a reza de um rosário. São Domingos, apóstolo do rosário, Acompanhai-nos com a vossa bênção na recitação do terço, para que, por meio dessa devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus. E como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário, nos leve à vitória em todas as lutas da vida. Por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.